E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Eu comprei algumas peças muito, muito, muito fofas E eu vou mostrar pra vocês A loja que eu comprei chama Eu Gato Store É uma lojinha super famosinha no Instagram Tem a loja física também em Osasco, em São Paulo E eu comprei algumas peças na Black Friday, sim, já tem um tempinho Mas resolvi mostrar pra vocês, porque lá vive tendo promoções Tendo algumas coisinhas legais Então vale a pena acompanhar se você se interessar pelas peças E é isso, vou mostrar tudo pra vocês Uma peça que eu tava sentindo muita falta no meu guarda-roupa Eram calças diferentes Sem ser calça jeans, que é o convencional Eu queria umas calças diferentes pra compor uns looks mais, assim, ousados Ousadinha e alegria! Os mais diferentões E aí eu vi duas calças que eu achei, assim, super fofas E que estavam a metade do preço na Black Friday Então eu falei, gente, eu vou comprar Eu vou deixar os preços aqui, porque agora eu não me recordo E vamos lá A primeira peça é essa calça Ela é toda xadrezinha Vou deixar também o nome do pano dela Que tem na descrição Vou deixar aqui, mas é um pano, assim, bem forte E pro calor, assim, não dá muito pra usar Porque é um pano que esquenta Mas é bem reforçada a calça Você sente que é uma costura muito boa Um ponto negativo que eu achei, assim, foi porque elas usam esse elástico na parte de trás Só que pra uma pessoa que é muito magra, não tem necessidade, sabe? Ou se pudesse fazer um tamanho ainda menor Porque é igual em mim Ficou um pouquinho folgado na parte de trás Um pouquinho empapado Então eu tenho que ficar esticando o elástico Pra poder ajustar mais Ou ter mais bunda, né, gente? Que não é o caso Mas, assim, tirando isso Eu gostei muito da costura da calça Do estilo da calça Ela não é uma calça que vai até o pé Ela é uma calça que vai até a metade da batata da perna Então ela dá todo um charme Essa dobrinha dela É uma dobrinha que realmente é costurada Não é a gente que dobra Ela vem costurada já Então dá todo um charme pro look A segunda calça é essa aqui de arco-íris Gente, eu fiquei apaixonada É um moletom E, gente, dá muito, assim, pra você sair e montar vários looks com ela Claro que no verão é um pouco difícil porque é muito quente Mas, assim, dá pra você colocar um cropped Dá pra você colocar uma camisa por cima Ela também, é... Você pode dobrar ela Eu prefiro dobrar porque eu coloco ela como cintura alta E ela fica mais curta Tem como colocar cintura baixa, mas fica meio empapado embaixo Então eu coloco ela como cintura alta Dou uma dobradinha no estilo da outra Pra dar um charme também Agora uma peça que eu tava louca pra usar Era esse vestido aqui É... Ele imita, né, um couro, assim Ele é bem justinho no corpo Tem um elástico atrás também As meninas se preocupam muito, né Porque é uma loja pra todos os tamanhos Assim, muito, muito magra Acho que não serve tanto Igual a calça que eu mostrei Mas, assim, tem o elástico Então se você der uma engordadinha Ainda vai esticar um pouquinho pra você usar E eu gostei muito dessa modelagem Já tô pensando até numa fantasia Pro carnaval Com esse vestido Então fica aí no ar o que pode ser E a última peça É a peça que eu tava mais apaixonada Que é esse kimono aqui É um kimono todo brilhante Olha só que maravilhoso, gente Que magnífico Ele é muito bonito É tamanho único Dá pra você dobrar Fazer tipo um cropped Dá pra você usar ele abertão Dá pra você usar ele de diversas formas Depois eu posso até gravar um vídeo Mostrando as formas diferentes de usar ele E eu gostei muito do pano É bem levinho Então no calor, assim, no verão Dá pra você usar também E essas foram as peças, gente Quando você efetua a compra Tem até 10 dias úteis Pra elas poderem fabricar as peças Porque é meio que sob demanda Então à medida que vai tendo as demandas Os pedidos elas vão fazendo E depois manda pelo correio Chega super embaladinho Vem até com pirulito Uma cartinha, né? Falando que o produto chegou A forma de lavagem Então assim, elas são bem atenciosas mesmo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, clique em gostei Se inscreva no canal Já mostra pras suas amigas Essa lojinha Que é a lojinha mais fofa E agora no carnaval Elas vão fazer várias peças Diferentes de carnaval Com lantejoula Bem brilhantes Então assim, vale a pena conferir E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo